Meu nome é trabalho, trabalho, meu nome é São Paulo Por não ter, o que tinha, o pouco que tinha era para comprar comida em casa Telefone não tinha, luz, várias vezes nós tivemos a luz cortada de casa Uma fase dura, mas muito dura, muito dura Depois, com a perda da minha mãe, foi honrar a promessa que eu fiz, mesmo sem ela Ser uma pessoa vitoriosa, era ser uma pessoa que pudesse construir o que meu pai construiu Que foi uma pessoa de êxito, perdeu tudo por conta de uma situação política que o tirou do Brasil O golpe militar de 64, e aí me dediquei, me lancei ao trabalho com um enorme vigor Coisa que faço até hoje, eu sou a mesma pessoa, com a mesma determinação Que começou aos 13 anos de idade, 45 anos depois, faz uma campanha Para disputar a prefeitura da maior cidade do meu país, a minha cidade, do meu povo, da minha terra Em torno da cidade, tem um cinturão, um cinturão amargo, duro, frágil E esse cinturão é exatamente aquilo que abraça a cidade para mim Então, para mim está muito claro que ao ser prefeito da cidade, você tem que começar deste cinturão para dentro Porque você não pode admitir a miséria, a tristeza, a fragilidade, envolvendo qualquer coisa Ainda mais numa grande metrópole como São Paulo, para mim é muito claro que a gestão, como prefeito, tem que começar de fora para dentro Dessas áreas periféricas da cidade para dentro Eu não sou candidato aos ricos, eu sou um candidato rico É diferente Eu trabalhei muito, 45 anos na minha vida, para ser uma pessoa bem sucedida E o que eu desejo é que todos tenham bem-estar E por isso mesmo, é que eu me lancei nessa campanha E é exatamente isso que eu vou fazer à frente da prefeitura de São Paulo Igualar as pessoas, dando oportunidade para que elas tenham sucesso, emprego, oportunidade, renda E possam ter a elas e aos seus filhos e às próximas gerações um futuro melhor Eu não igualo nada por baixo, quero igualar tudo por cima Data Folha e Ibope confirmam João Dória não para de crescer E agora está em primeiro lugar em todas as pesquisas Obrigado São Paulo pelo carinho e por essa energia positiva que não para de crescer A eleição é nesse domingo Compareça Para mudar São Paulo, conte com o seu apoio, dos seus amigos e da sua família Nesse domingo, vote 45 e acelera 45 confirmou O João Trabalhador 45 acelerou O João Trabalhador Termina aqui o programa João Dória 45